É uma coisa que eu peço sempre pras mães tomarem cuidado na internet, porque falam assim, gente, o que causa o autismo é isso. E aí todo mundo começa a seguir aquela pessoa na internet, que eu não tenho nada contra si, com quem quiser, a internet tá aí, é livre, mas começam a seguir, e aquela pessoa, de repente, ela vem com tratamentos pra vender, com coisas pra vender, com determinadas coisas que tá ligado àquilo que ela tá te dando certeza. Fala assim, gente, o que causa autismo é isso. Isso aqui causa autismo. São autismos, então se você for comparar todas as pessoas que têm autismo, no meu trabalho de doutorado eu pude observar muito isso, com um número muito grande de famílias, mais de 2.200 famílias, é que não existe um fator único, é multifatorial. Então, da mesma forma que a prematuridade pode causar autismo numa criança, você vai ver mais outras mil crianças que nasceram prematuras e estão bem obrigadas. Outra coisa, o ácido valproico foi feito em estudos em ratos, né? E eu gosto de contar isso daí, Fabi, porque veja bem, olha como é que a gente aprende a pensar cientificamente, porque você fazer o questionamento, eu acho muito interessante, é inteligente você questionar, né? O negócio é você, o problema é quando você vai na internet e você afirma falácias, isso é complicado, mas quando você faz questionamento é interessante. Eu tava com a Helena Brentani, com a Pathy, com a Patrícia, né, com o Beltrão, falando justamente sobre fatores. Elas são super estudiosas no autismo, tudo, e eu tava engatinhando ali na neurociência, no comecinho do curso e tal, e aí eu falei assim, mas espera aí, como é que eu sei que o ácido valproico que causou o autismo do meu filho, não é porque eu já sou deprimida ou tenho epilepsia, porque é um fator, já que eu já tenho epilepsia ou depressão, é um fator de risco pra eu ter um filho com autismo, ou um filho com epilepsia, ou um filho com depressão. Como que eu sei? A Helena falou assim, porque foi feito isso tudo em ratos, então pegaram as camundongas, que não tinham aspecto, porque a gente chama de autism-like, que são assim, características autísticas que são causadas em laboratório, a gente não diz que o rato é autista, tá? Autista, é. Mas, é, então, vamos usar o termo só pra gente entender. Então, pega a rata lá, grávida, ela não tem autismo, e injeta nela uma dose de ácido valproico diária, do tanto que ela aguente, claro, seria relativo a que uma mulher estaria tomando. E percebe-se como vai o desenvolvimento daqueles fetos, e depois vê como que eles nascem, vai ver que tem tamundongos que vão nascer mais perdidinhos, ficam se coçando até tirar pedaço, começam a se morder, que são chamadas estereotipias que machucam, né, que lesam. Eles não conseguem fazer o caminho deles, então é chamado de autism-like. Eles nascem com comportamentos autísticos, ou seja, o ácido valproico causou um dano pra aquelas que são pensadas. Mas, de novo, a gente tem, além do ácido valproico, a gente já tem a genética da mãe, que já veio comprometida com uma epilepsia, com uma depressão, e ela acaba tomando ácido valproico, o que favorece ainda mais quando essa criança nasça com autismo, tá? Exatamente. A criança pode nascer com autismo, como ela pode nascer com epilepsia, não nascer com autismo, como ela pode nascer com depressão, mas sempre ali com algum transtorno do neodesenvolvimento, ou transtorno psiquiátrico. Sim, você vê que é multifatorial, né? Nenhum fator ambiental anda sozinho. A não ser para os autismos que a gente chama de síndromes, sindrômicos, né? Que cerca de 20% dos autismos são sindrômicos, que na verdade são síndromes relacionadas ao autismo. Também não significa que 100% das pessoas que têm essa síndrome vai ter autismo. Por exemplo, esclerose tuberosa. 50% mais ou menos apresenta autismo. Aí, no caso, são mutações genéticas fortes, relevantes, que a gente sabe que a mutação naquele único gene causa aquela síndrome, né? Aqueles fenótipos. Mas o autismo não sindrômico ou idiopático é multifatorial e poligênico. Então, acho que é muito importante. Aplausos do momento que a gente chama de síndrome de síndrome. Aplausos do movimento